O Instituto de Pesquisa Social O Instituto de Pesquisa Social Ele conjuntamente com os demais membros do Instituto de Pesquisa Social Saem da Alemanha e vão para outros países Ele emigra então primeiramente para a Suíça Depois para Paris E por fim os Estados Unidos da América do Norte Onde ele passa boa parte da sua vida lecionando na Universidade da Califórnia Nesse período finalzinho da vida dele Ele vai passar uns dias na Alemanha para ministrar mais palestras E aí tem um infarto e falece na Alemanha Ele é naturalizado norte-americano desde o ano de 1940 Filósofo, sociólogo, professor, escritor Como eu falei, membro da Escola de Frankfurt O Instituto de Pesquisa Social Suas principais obras Que vale a pena você ler Eros e civilização publicado em 1955 Marxismo soviético de 1958 E o Homem Unidimensional de 1964 Mas aí tem várias outras obras Como por exemplo Razão e Revolução de 1941 A Ideologia da Sociedade Industrial de 1964 Contra a Revolução e Revolta de 1972 A Dimensão Estética de 1977 E o Fim da Utopia de 1980 Publicação Póstuma Ele faz uma crítica ao capitalismo Ao desenvolvimento da tecnologia Ao comunismo Ao materialismo histórico E à cultura de entretenimento Foram, segundo Marcuse Foram desenvolvidas novas formas de dominação e controle social De repressão e de alienação E dentre estas novas formas de controle Nós temos a indústria cultural Seria, esta indústria cultural Seria parte integrante do rol de instrumentos usados Para esta finalidade Ele defende O desenvolvimento de uma nova sociedade E atuou Junto a movimentos estudantis Esteve na rua Estou em prol De mudanças revolucionárias Na sociedade Ele defende Uma nova forma Das pessoas se relacionarem Dentro desta sociedade Marcuse Possui uma forte inspiração Dos trabalhos de Marx e Freud Inclusive O livro Eros e Civilização É uma tentativa De juntar Ambas as teorias Tanto a do Marx Tanto a do Freud Ele se mostra No entanto Bem otimista Quanto ao futuro Segundo o pensamento De Herbert Marcuse Desenvolvimentos na sociedade Industrial E tecnológica Propiciariam A inversão Do sentido Do progresso Até o momento presente A sociedade Foi focada Foi focada Na produção E claro está No consumo Na geração De riqueza E de conhecimento Agora O Herbert Marcuse Prevê Para o futuro Que a riqueza E o conhecimento Produzido pela sociedade Poderá ser usado Para atender As pulsões vitais Aqui uma referência A obra do Freud E deste modo Impedir A realização Das pulsões Destrutivas Segundo o pensamento Exposto na obra De Marcuse Nós nos aproximamos Hoje De uma sociedade Inspirada Na obra De Karl Marx As pessoas Poderão escolher Trabalhar menos E se dedicarem Mais Ao atendimento De seus desejos Em suma Viver de modo Mais pleno O controle social E a alienação Continuam presentes Na sociedade atual E irão continuar presentes Na sociedade futura A sociedade criou No entanto Novos meios De controle social Muito mais eficaz E também mais sutis Visando Manter o sistema social E político Capitalista Novas formas De controle Tais como O incentivo Ao consumo A produção De bens Supérfluos Em grande quantidade Focam Na satisfação E prazer Das pessoas Ele faz Marcuse Uma crítica Ao racionalismo Presente Na sociedade Atual Gente Se você está gostando Se você gosta Da forma como A gente faz Esses vídeos Se inscreve no canal Caso não seja inscrito E Deixe o seu comentário Eu preciso saber A sua opinião Até pra evoluir Na forma como Nós apresentamos Os nossos conteúdos Aqui no canal Mas vamos prosseguir Muito interessante Ao compararmos A obra de Karl Marx Com Marcuse É a questão Do papel De contestação Social Na obra de Marx Essa contestação Social Ela Ocorre A partir Da Luta Entre duas classes A do proletariado Que são os operários Que só possuem A sua força De trabalho Nada mais E a classe Burguesa A classe Burguesa Ela Há de possuir Os bens De produção Então Veja bem Quem é que exerce O papel De contestação Social Na obra Do Marx É o proletariado É a classe Operária É um papel Que ele ocupa Por direito Agora Isso vem a mudar Na sociedade Atual Segundo Marcuse O proletariado Perde Esse cunho Revolucionário Ele deixa De exercer Esse papel Transformador Da sociedade E agora Esse papel Transformador Ele cede lugar Sai o proletariado E entra Todos aqueles Que são marginalizados Ou que pelo menos Se sintam marginalizados Pela sociedade Aqueles Que se mostrem Sem esperança Aqueles Que se sentem Desamparados Aqueles Que se sentem Desprezados Aqueles Que possuem No seu sentimento Que não Participam De tudo De bom Que a atual Sociedade Distribui Para aqueles Que são Os seus membros Os seus integrantes Veja É um sentimento É como essas pessoas Se sentem Não adianta Querer argumentar Que isso não ocorre Que elas têm mais Do que teriam No passado Elas se sentem assim Elas se sentem Desprezadas Elas se sentem Não participantes De todas as Benesses Da sociedade E são estas Pessoas Marginalizadas Que vão Ocupar O lugar Do proletariado Nenhuma Transformação Revolucionária Da sociedade Com as Pessoas Que se sentem À margem Desta Mesma Sociedade Mais O desenvolvimento Tecnológico Teremos A revolução Aí sim É a tecnologia De um lado E os marginalizados Do outro Juntando os dois Revolução Segundo Marcuse Está ocorrendo Um desenvolvimento Totalmente Sem controle Da tecnologia E também Da repressão Às liberdades Individuais E também Da desvalorização Da razão humana Estes elementos Somados Visam A favorecer A técnica A tecnologia Segundo o pensamento Do Karl Marx A história Se move Diante de Agentes Transformadores Da sociedade E esses Agentes Se encontram Em duas classes A classe Burguesa E a classe Planetária Que No entanto Segundo o pensamento Não somente De Marcuse Mas de outros Integrantes Da assim chamada Escola de Frankfurt O Instituto De Pesquisa Social Essas classes Burguesa E Proletária Deixam De ser Revolucionárias Perdem o seu Potencial Transformador Em particular A classe Proletária Porque passam A defender O status Co Agora Os proletários Os operários Os trabalhadores De chão de fábrica Eles têm O seu carrinho Eles têm A sua moto Eles têm O seu apartamento A sua casinha Eles podem Comprar uma roupa Da moda Eles podem Ir no cinema Ver um filme Eles podem Participar De várias Benesses Da sociedade Capitalista Então eles não Querem mais Uma revolução Eles querem sim Comprar um carro Melhor Uma moto Melhor Uma casa Melhor Eles querem Mais Mas eles não Querem perder Aquilo que já tem Então eles não Estão interessados Em uma mudança Abrupta Então eles Defendem o status Co Tá E as Benesses Obtidas pelo sistema Capitalista Não querem Uma transformação Radical da sociedade Pois tem medo Tem receio De perder aquilo Que possuem Que conquistaram A tecnologia É responsável Por esta mudança Porque a tecnologia Passa a Atender As necessidades Básicas Humanas Todas essas Necessidades Básicas Se encontram Satisfeitas Elas estão Atendidas Que necessidades Comer Beber Dormir Ter um abrigo Ter um pouco De diversão Tudo que você considerar Básico na vida Já foi atendido A tecnologia Portanto Tende a proporcionar A todos Burgueses E proletários Uma vida Melhor E mais Confortável As classes Burguesa E proletária Não estão Mais diretamente Envolvidas Na transformação E na revolução Da sociedade Sua força Revolucionária Acabou Findou Não existe Mais Elas não querem Mais A mudança Não estão mais Num combate Inclusive As diferenças Mais radicais Entre a classe Burguesa E a proletária Deixaram De existir A classe Proletária Passa A ter acesso A bens Que antes Ela não possuía Como ter Um carro Como poder Usufruir De um parque Uma praça Pública Um cinema Um teatro Um show De música Inclusive Da presença De obras De arte Pensa bem Imagina Antes Isso aí Pra gente pegar O Walter Benjamin Antes da Reprodutibilidade Técnica Se você pegar Uma obra de arte Como a Mona Lisa Ela ficava Restrita A quem tinha Um poder aquisitivo Muito alto Por quê? Ou poderia Comprá-la E tê-la Na sua coleção Particular Ou se emprestasse A um museu Se ela estivesse Exposta em um museu Você necessitaria Ir pessoalmente A esse lugar Para ver Essa obra Mona Lisa Agora não Divido as fotografias As filmagens Todos passam A ter acesso A essa obra de arte Todos podem ver E curtir Essa obra de arte Sem necessidade De ir pessoalmente Sem necessidade De ter um poder Aquisitivo elevado E o mesmo Vale para a música E vale para outras Expressões artísticas Ou seja Todas as camadas Sociais Passaram a usufruir Também da arte O que antes Ficava restrito A um pequeno grupo Então todas as Menesses sociais Passam a ser Melhor distribuídas A partir de que Da tecnologia A tecnologia Tende a proporcionar Novas formas De controle social Dominação E alienação Cada vez mais Aperfeiçoadas E melhoradas A tecnologia Não é neutra A tecnologia Faz parte do Hall de englenagens Essenciais Do novo sistema De dominação Social Sai portanto O proletariado Isso não é mais Revolucionário Sai E entra no seu lugar O que? Os ditos Grupos minoritários Isso soa Semelhante Alguma coisa Para você? Pense na esquerda No que a esquerda É hoje Você vê Trabalhadores Chão de fábrica Na rua Fazendo movimentos Em prol de mudanças Sociais Eu não vejo Mesmo ligando a televisão Não vejo isso Nem sequer Em outros Países capitalistas Não Você vai Para São Paulo Você vê uma parada Gay Incentivada Pela esquerda Muito festiva Que serve para quê? Para lotar os hotéis E fazer um lucro enorme Para todos Que estão investindo Enquanto empresários Na sociedade Aumenta o lucro Dos restaurantes Dos bares Dos hotéis De todo mundo Mas tem o apoio Da esquerda E está ali A esquerda Identitária Com a sua Parada do orgulho gay O Marx Se visse isso Ia pensar Cadê os meus Trabalhadores Fazendo ali A sua marcha Então veja como A questão mudou Agora A ênfase Que a gente vê Bem isso No século XXI Que foi antecipada No pensamento De Marcuse Lá na década De 60 São os grupos Minoritários Esses sim Que irão Fazer a revolução Vão exercer O papel Revolucionário E transformador Da sociedade Todos esses grupos Minoritários São aqueles Que se percebem Que são impedidos De algum modo De alcançar Os seus objetivos Pela atual sociedade Veja A questão é subjetiva Eles se percebem Assim Tá Não quer dizer Que de fato Ocorra Mas eles se percebem Como impedidos De alcançar Os seus reais Objetivos Pela sociedade E veja E veja Quando eu falo Em grupos Minoritários Isto Mesmo não sendo Numericamente Minoritários Eles podem ser Numericamente Até a maioria Tá Mas em termos De status quo Tá Em termos De poder Exercido Dentro da sociedade Eles se veem Como minoritários E estes grupos Minoritários Não possuem As benesses Desejadas Seriam dadas Pela sociedade Daí O seu papel Transformador Desta mesma sociedade O seu papel Revolucionário Dentro da nossa sociedade Consumista Capitalista Inspirado Por seus Mecanismos De controle Lembra Mais eficazes Mais sutis Novos Mecanismos De controle São criadas Falsas Necessidades Falsos De Jesus São coisas Que você imagina Que você quer Que você precisa Que você necessita Mas são falsas E também Falsas Dificuldades E falsos Broqueios Os broqueios São falsos Pois se baseiam Na obediência De regras sociais Presentes No sistema social No qual nós estamos Inseridos Que impedem A obtenção De tais meios Se não Pelos meios Que são permitidos Socialmente permitidos Vocês entenderam A questão Pois bem Eu queria acrescentar Uma frase Que eu particularmente Não gosto Do Marcuse E No entanto Tem uma influência Enorme Na nossa atualidade Veja Veja a frase dele Toda a tolerância Para com a esquerda Nenhuma Para com a direita É o que nós vemos Hoje no século XXI Em vários países Veja Se você é da esquerda E eu também Eu devo ter toda a tolerância Para contigo Ah, mas você roubou Estuplou Desviou o dinheiro Do Estado Mas eu não posso Falar mal Você vê algum Governante de esquerda Falando mal De outro Governante de esquerda Ou você vê governante de esquerda Se referindo a outros Que são verdadeiros ditadores Aonde inclusive Impera o assassinato Em seus países Daqueles que não seguem A linha ideológica presente São falados como? Como democratas Não, ali há uma forma De democracia A democracia Possui variáveis A democracia não é única Então você vê uma atenuação Há uma tolerância Há uma tolerância Para com o roubo Para com o estupro Para com o assassinato Para com o desvio Do dinheiro do Estado Para com qualquer coisa Para com as ditaduras Por mais sangrentas que elas sejam Ninguém vai dizer De esquerda Ninguém vai falar O quão sangrento foi a ditadura Do Stalin Do mal Tá? Não vai Tá? Mas é real Toda a tolerância Para com a esquerda Aí você pega um governo de direita Que é até um governo bom Faz coisas boas Pode errar aqui Ou pode errar ali Mas faz coisas boas E você Dá um peso muito maior As coisas ruins Mesmo que essas coisas ruins Não sejam ruins Sejam boas Porque nenhuma tolerância Para com a direita Então a total rejeição Para com tudo que venha Do espectro político Da direita A gente vê A gente vê A prática disso Hoje no século XXI Sua origem Os escritos Da década de 60 Do Herbert Marcuse Então Essa frase Mesmo eu não gostando dela Ela deve ser memorizada Para a gente entender O contexto que a gente vive hoje E entender o quanto Que as ideias filosóficas Influenciam sim Tá? No prato que você come Todo dia Influenciam no seu trabalho Influenciam na sua liberdade de vida Influenciam nos seus relacionamentos sociais Influenciam no país No qual você vive É É toda a tolerância Para com a esquerda Nenhuma Para com a direita Deixa o teu comentário Sobre essa frase aí no vídeo Quero saber o que você pensa A respeito O Marcuse Ele participou ativamente Dos movimentos civis Da década de 1960 Que ocorreram nos Estados Unidos Na América Na Europa Até aqui no Brasil Temos as barricadas Em 1968 Em Paris Na França Esses movimentos Começaram com os grupos negros Nos Estados Unidos Especialmente Em determinada parte Do seu país Tentando reivindicar Direitos de igualdade Perante os brancos As mulheres As feministas Uma nova geração Liberação de feministas Porque o movimento feminista Não começa ali Ele vem de décadas atrás Lembra? As primeiras Lutando pelo sufragio universal O direito de votar Então quando chega Ali na década de 60 Nós temos de novo O movimento feminista Com novas bandeiras Nós temos Nós temos inclusive Os estudantes Também ali Defendendo reivindicações Próprias Para o seu interesse Nós temos a discussão Sobre a liberação sexual No momento que você passa a ter Uma melhora nos métodos De controle anticoncepcional Porque antes O que adianta eu falar Em liberação sexual Se a mulher tem Uma ou outra relação sexual Já está grávida E aí passa a ser Mãe solteira Mas a partir do Dex 60 Você passa a ter a pílula E você começa a ter também Uma melhora em outros métodos Como a camisinha O DIU O diafragma Etc Mas em particular A pílula Enquanto anticoncepcional Veio a favorecer O discurso Pela maior liberação sexual E o estudante Venhamos a pensar É aquele indivíduo que Mesmo que ele seja sustentado Pelos pais Ele ainda não está Totalmente inserido Na sociedade Ele de certa forma Ele é um marginalizado Da sociedade A sua função é estudar Ele não tem um emprego A sua função é estudar Então é um Um terreno muito fértil Para você defender Ideias revolucionárias O que a gente vê Inclusive hoje Só que não mais No tocante Ao estudante universitário Somente A gente vê Essa ideologia de esquerda Mesmo nos ciclos mais básicos Mesmo com os estudantes Ali começando no colégio Então o Marcuse Participou desses movimentos Muito fortes Da década de 60 Finalzinho dos anos 60 E início dos anos 70 O Marcuse Ele defende O papel Que a arte Pode ter Na transformação Da sociedade E a sua emancipação Emancipação No sentido de independência De autonomia Emancipação das pessoas Quanto à alienação Lembra o conceito De alienação Que está muito presente Na obra do Marx E aqui É claro que o Marcuse Como os demais Membros da escola De Frankfurt Instituto de Pesquisa Social É no fundo Marxista Ele é de esquerda Ele é comunista Ele entende Que haja uma revolução Nos moldes socialistas Uma sociedade Igualitária Esse é No fundo O conceito De emancipação Que esses Pensadores Possuem O fim Da alienação É também O fim Da sociedade Capitalista É a criação De uma nova Sociedade Que seria A sociedade Comunista Esteja isso Impristo Ou expristo Na sua obra O Marcuse Ele entende Que a sociedade Capitalista É Excrudente E opressora Na verdade Todos os membros Da escola De Frankfurt Entende Que tudo De ruim Que possa existir Está no capitalismo Então nós precisamos Acabar com o capitalismo E criar O mais brevemente Possível A sociedade Ideal Perfeita Do comunismo Para que não seja Uma sociedade Excrudente Para que não seja Uma sociedade Opressora E veja Como eu falo Em excludente Opressora Se eu pensar No estudante Que ainda Está Sendo mandado Pelo pai Pela mãe Pelos professores Ora O quanto Que o estudante Não verá Não vai sentir Que a sociedade É realmente Excrudente Porque ele vai Sentir excruído O quanto Que a sociedade É opressora Porque ele vai Sentir oprimido Ele não está Em ingresso No mercado De trabalho Ele está Num limbo Onde Muitas vezes Especialmente Em termos de faculdade Não é mais A criança Mas também Não é mais O adulto É um limbo O que ele é O que ela é De fato Nesse tocante Em tudo que eu falei Gente A filosofia Claro está Tem um papel importante Muito importante mesmo Mas segundo O pensamento Do Marcuse A arte É mais importante Ainda que a filosofia E tem um motivo Para isso Porque na mudança Da arte Ela tende A atuar Da mesma forma Que a filosofia Na mudança Da forma De pensar De todas as pessoas Em sociedade Só que Olha a diferença A arte Atua Na ordem Do sensível Enquanto que a filosofia É isso que nós estamos Fazendo aqui E esta nossa conversa Este nosso bate-papo Ele há de atuar Na ordem do Inteligível São coisas diferentes De um lado A arte está no sensível Esse nosso bate-papo Aqui No inteligível No cognitivo Aqui No nosso pensamento E para o Segundo o Marcuse Para uma Efetiva Mudança social Que é o que ele busca É a transformação Da sociedade É a revolução É a mudança social É a destruição Do sistema Abusivo Capitalista Opressor Capitalista Então Para uma efetiva Mudança social É preciso Transformar A sensibilidade Humana Nós Que não está O ponto central Na transformação Do lado Inteligível O lado Racional Humano Não É a sensibilidade Que nós temos De transformar Então Por mais importante Que seja a filosofia E ela é Porque como eu estou Te falando As ideias De Marcuse Da década de 60 Estão influenciando Hoje Tá O século 21 O procedimento Da esquerda Para você entender A esquerda Hoje Você tem que entender A escola de Frankfurt O Instituto De Pesquisa Social Você tem que entender O pensamento De todos esses Filósofos Em particular Aqui hoje O Herbert Marcuse O que eles falaram Lá Dentro da filosofia É a praxis É a prática De hoje Na esquerda Então a filosofia É importante Sim Mas a mudança Segundo Marcuse Deixemos bem claro Ela não ocorre Pela filosofia Ela ocorre Pela arte E veja Como isso também Está presente Entranhado Na esquerda Olha Como eles tratam Os artistas Olha como eles Tratam a obra De arte Mudando Atuando De forma A exercer Uma mudança Social Uma transformação Na sensibilidade Das pessoas Porque no momento Que eu transformo A sua sensibilidade Eu transformo A sociedade Não é no momento Que eu transformo A forma de você pensar Não é o lado Inteligível Não É o seu lado Sensível Que há de transformar A sociedade Então a verdadeira revolução Será criada Por uma mudança Não somente Inteligível Por mais importante Que esta seja Mas sim Por uma mudança Na sensibilidade Humana Provocada sim Pela arte Gente Se você gostou Deixa o teu comentário Eu quero escutar O teu comentário Tá bom Muito obrigado Pela presença Até aqui Valeu mesmo Até mais